Ok, minha gente, de volta. E agora nós vamos direto com o Sorriso com Graça, batendo aquele papo com eles. E vamos contar também uma história lá da Beira Linha, né? O que eles foram se apresentar na Beira Linha. Como é que foi essa história? Vocês estavam se apresentando na Beira Linha? O Márcio me contou. Vocês não estavam se apresentando. Estava rolando um pagode. O que acontece? O Alex... Oi? Passar para... Então vamos voltar aqui. Dá um socorro aqui para a gente. O Alex, que toca com a gente, ele tem um bom contato com o pessoal da Beira Linha, inclusive com o Jorginho, né? Que é o conhecido Jorginho Boadão. E o Jorginho já conhece o nosso trabalho, o trabalho do Sorriso com Graça. E fez um convite ao Alex, se haveria a possibilidade de nós abrirmos o evento, né? Que era em homenagem ao nosso amigo Cadico. Porque o Cadico a gente conheceu ele na época que a gente também frequentava as rodas de pagode, né? Era um cara super gente boa, um cara do bem. E eu achei muito louvável o trabalho que foi executado ali na Beira Linha. E nós tivemos a honra de abrir o projeto, né? Em homenagem a ele, com o Samba Gospel. E para a nossa alegria e não surpresa, porque a gente sabe que quando a gente vai para o lugar desse, Hélio e amigos, nós oramos ao Senhor. E nós pedimos a ele para que tudo aconteça conforme a vontade dele e não a nossa. É necessário que naquele momento ali o grupo desapareça. Mas que o nome do Senhor seja exaltado. Nos receberam muito bem, muito bem mesmo, a comunidade da Beira Linha. E no final, quando a gente estava para encerrar a nossa participação, já tínhamos tocado mais de 15 músicas. O nego já estava com a garganta seca. A mão já estava doendo de tanto tocar, mas ainda faltava a saideira. E naquela música, Deus usou a instrumentalidade do humano para convidar aquelas pessoas ali na frente para acompanhar junto com a gente o último momento nosso ali. E eles deixaram os copos deles, estavam lá tomando a sua cerveja, deixaram seus copinhos no canto e vieram para a frente do som. E naquele momento que ele começou a ministrar a música, em uma música que é um carro-chefe nosso e profundo, toca bem na alma mesmo, aquelas pessoas começaram a chorar. É o máximo encontro. Mexiam muito com a gente aquilo ali. Eles sentiram dentro deles aquilo que um dia eu senti na minha época de carnaval. Porque quando acabava o carnaval, e eu desfilei durante muitos anos, Imperatriz do Perpétuo e tal, faltava aquela alegria. Aquilo ali acabava. Mas a presença do Espírito Santo naquele momento ali na beira linha começou a encher o coração daquelas pessoas. E até hoje, eles mandam mensagem para nós no WhatsApp, no Facebook, falando sobre aquilo que aconteceu, não é, mano? A gente, pela misericórdia do Senhor, a gente precisa ter bastante discernimento, para a gente entender o momento que a gente está ali. É bem verdade que a gente foi ali para abrir um evento que tinha uma, por finalidade, homenagear uma figura ilustre do samba aqui da nossa cidade, que, além de qualquer coisa, era uma pessoa que a gente conhecia, que a gente gostava. Mas eu aprendi uma coisa que eu acho que a gente precisa trazer para a nossa vida, uma expressão que significa flores em vida. Eu queria mandar um beijo para a minha esposa, para a minha mãe, para a minha sogra, pessoas que eu amo. Flores em vida. A gente precisa estar homenageando as pessoas que a gente ama, principalmente as nossas mulheres, enquanto a gente está aqui nesse plano terrestre. Enquanto Deus não nos chama para estar perto dEle. E a gente percebeu isso lá, o amor que aquela moça tinha com o esposo dela. E a gente pôde perceber isso. E eu senti na hora ali que era interessante a gente fazer um ato profético ali naquele lugar. E Deus abençoou. Eu entendi que era de Deus. E como o pastor bem colocou aqui, a gente não sai pela nossa vã vontade, quando a gente se direciona a estar presente em algum lugar, a gente entrega. Porque a gente caminha de acordo com a graça de Deus. A gente é falho como qualquer outro homem. A gente não é perfeito. A gente está sujeito às mesmas paixões do mundo, como a Bíblia fala. Mas a gente, pela misericórdia, tenta viver uma vida que agrada a Deus. E foi isso que aconteceu. Eu senti que era um momento de a gente trazer as pessoas para aquele momento, para elas estarem recebendo. Porque a canção que a gente entoou ali, a letra dela é uma letra que remete a um ambiente diferente do que a gente estava vivenciando ali naquele momento. Nós podemos ouvir, Alex? Agora sim. A gente pode votar esse dia, que foi um dia de homenagem ao Cadico. Isso foi agora, tem um mês e pouco. Isso. Terça-feira de Carnaval. E aí aconteceu essa homenagem. É esse aí? Não, não. Esse aí foi um retiro. Foi na segunda-feira de Carnaval. Isso. Foi na segunda-feira de Carnaval. Não é esse clipe, não. Nesse dia aí, a gente passou o dia inteiro em Silva Jardim. Com essa igreja aí, foi um momento também bem legal. Não, mas eu tenho... Se eu não te mandei, eu tenho ele aqui. Aguenta aí. Solta esse aí que eu vou ver o outro aqui. Amém. É uma frase, é uma música. Amém. 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 O calor, mas foi abençoado demais, porque, na verdade, o ritmo que a gente faz remete àquilo ali, à liberdade, à oferta de movimento. Quando a gente fala do povo de Deus, as pessoas acreditam que a igreja é aquele ambiente e que o cristão tem que ficar ali mumificado, aquela coisa toda. Não, mas a própria palavra diz que a gente pode ofertar uma oferta agradável a Deus ali no momento de oculto com oferta de movimento. E eu chamei a juventude ali, os jovens, para participar. Foi um momento bem legal ali. Esse é o da Beira Linha, né? Esse aí. Então, vamos lá. Vamos ver esse da Beira Linha que aconteceu ali, a homenagem ao Kadjuku. Anunciar. E eu pedi para vocês já chegarem aqui, porque eu queria que vocês, por um momento, parassem o que vocês estivessem fazendo e meditassem na letra dessa canção que eu vou cantar agora. Porque, talvez, a letra dessa canção, ela venha selar tudo aquilo que fizemos aqui, nessa manhã com vocês hoje. Essa reflexão eu tenho certeza que vai chegar ao coração de vocês. Feche os seus olhos, junto comigo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, junto comigo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, junto comigo, feche os seus olhos. Jair, cara, é bom de Deus E ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Pelo mundo e fiel eu fui O teu amor nunca falou O amanhã não vai dar amor O amanhã não vai dar amor Será que todos se esqueceram que O amanhã não vai dar amor E ele já está nas mãos de Deus Só nos resta descansar, pois Deus Ainda não vai dar amor O meu amanhã não pertença o que eu sei Já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Pelo mundo e fiel eu fui O teu amor nunca falou O amanhã não vai dar amor O amanhã não vai dar amor A gente vive hoje Eu agora estava aqui Dizendo esse momento Eu sei que é o momento Onde a tua mente O teu coração Não se está pensando no A ou B Mas eu queria te dizer Que esse momento Deus preparou o caminho com você Esse momento é nosso Meu Deus Com o Senhor Com o Senhor nessa manhã Se você amanhã não cabe a nós Amanhã cabe a ele Eu não sei Eu não sei Talvez amanhã ou depois Aí que eu Posso estar aqui Um ou outro lugar Para mais um evento Celebrando a vida Mas lembrando De alguém que a gente perdeu De alguém que Infelizmente Se acometeu Alguma enfermidade Foi Mas eu quero te dizer Que o agora O nosso hoje É aqui O nosso hoje A gente tem que cuidar dele Da melhor maneira possível E a melhor maneira É estar Do jeito que eu pedi Para você Que estivesse aqui agora Ok, a gente vai voltar Mas já mostrou a música, né? O pagode já mostrou Não dá tempo Eu estou em cima Na hora de terminar o programa O Márcio Dias já voltou aqui O pastor Márcio Família Sorriso com Graça Levando a mensagem de salvação E chegando a lugares Onde Deus nos tem usado Para a sua glória E a Esther votou O evento da Beira Linha Foi algo sobrenatural Nós tivemos Eu falei no programa de ontem Um final de semana Aqui para Terezópolis Em que pelo menos Trezentas pessoas Foram muito abençoadas, né? Foi o pessoal Que foi fazendo A missão metodista Meu dom Lá no interior Fazendo o encontro De levitas Eu sei que foi maravilhoso Eu não estive lá Sei que foi maravilhoso Que eu vi a chegada deles A emoção de cada um deles, né? As histórias contadas Por cada um deles O Maurício me emocionou muito Quando falou do filho dele Enfim Isso foi o encontro de levitas E tivemos também Mais uma edição A segunda Depois da pandemia Do Metanoia Num lugar incerto E não sabido Na Baixada Ninguém sabe onde é o Metanoia Mas você pode saber onde é Você pode ir lá A hora que você quiser Estou para falar do Metanoia Aqui também, né? Outra coisa maravilhosa Que aconteceu na minha vida Ser hoje radical A Esther botou Retiro da Igreja Batista Calvário Memorial Deus se moveu Através do Espírito Santo Que alegria ver o movimento Do Espírito Santo Principalmente na vida Dos jovens Dos jovens e adolescentes Isso é importantíssimo Porque os jovens e adolescentes Estão sofrendo muito Principalmente na vida Dos jovens e adolescentes Através da instrumentalidade Do Grupo Sorriso com Graça Pô, a gente só tem Mais cinco minutos De programa Eu preciso E eu tenho que encerrar Meio dia Não tenho jeito, né? Agradecendo muito A participação de vocês E, mano Eu queria que você Mandasse ali Olhasse ali Para a Câmara 2 E o Câmara 1 E mandasse aí Aquele alô Para o pessoal Do Telesópolis E aonde que a gente Acha o Sorriso com Graça É O Sorriso com Graça A gente tem As nossas redes sociais Instagram Facebook Né, pastor? E também tem Os nossos telefones Pastor, pode falar aí O telefone para contato É o telefone de contato É o 99781 1927 Ok? É só chamar E a gente envia uma data É o teu É o meu telefone Eu já tenho ele também Isso, isso Mano, muito obrigado Eu que agradeço Você é pastor? Não Não, não estou Chegando lá Vai chegar lá também? Mas eu agradeço muito A oportunidade Né De poder estar aqui De poder Falar, né O povo de Deus É É importante Quando o povo de Deus Tem um espaço Né Como Você está Abrindo Né Essa oportunidade De a gente poder estar Participando do teu programa E falar do amor de Deus Né Porque A gente Que um dia Foi resgatado Né pastor A gente que tenta viver Uma vida que agrada a Deus É bom a gente poder externar A nossa alegria Com certeza Como é bom Agora o pastor Sidney A gente tem aí Você tem dois minutos Pra gente encerrar o programa E eu queria que você mandasse uma mensagem Principalmente pros jovens Que tanto tem sido perseguido Pelo mal Aqui em Teresópolis Se você me permite Eu vou primeiro mandar Para as mulheres Né Ah Lógico Estamos terminando aí O mês dos mulheres Pessoal, mulheres Desculpem Então Eu falo aqui Para minha esposa Para minha mãe Para minha pastora E para todas as mulheres De Teresópolis Que Deus as abençoe E que o poder Do Espírito Santo Continue Sobre cada uma de vocês Amém E em relação aos jovens Hoje de manhã Estive num velório De um menino de 17 anos Que sofreu um acidente Aqui na Hermitage Lá do meu dom Do meu dom Um jovem aí Do Breno Eu quero deixar Minhas condolências Para a família Mas é isso A vida está para ser vivida E nós precisamos Viver da melhor maneira possível Nós aqui Já passamos por tudo Que essa geração Está passando hoje E graças a Deus Nós conseguimos superar As nossas dificuldades Os problemas que nós tínhamos E estamos aqui hoje Para contar Para vocês A nossa história Agora vocês jovens Ainda estão escrevendo O livro da vida de vocês Então para um pouquinho Pensa um pouquinho Abra o seu coração Um pouco mais Para Deus Porque somente Ele pode Fazer aquilo Que cada um de vocês precisa E Deus os abençoe Minha gente Que satisfação Fazer o programa Que eu fiz hoje Aliás Todos os dias É muito bom estar aqui Mas principalmente Quando eu posso trazer Alguém aqui Para trazer a palavra De Deus Para vocês Como foi hoje O Mano e o Sidney Eu brinquei com vocês Ontem e hoje também Falei São dez componentes Como é que eu vou botar aqui Eu sabia que viam só três Mas na última hora Vieram só dois Eu sabia que eles Não poderiam ver todos Pode falar É o papai de última hora Parabéns ao Alex O Alex A nossa Lara A mascotinha Agora né Do sorriso com graça Um beijo para a Fran Que é a esposa do Alex E para o Alex Já nasceu Nasceu Já está lá no hospital ainda Com saúde Graças a Deus Então Foi muito bom Fazer o programa de hoje Foi muito bom Ter essa turma aqui Porque eu sei Que o caminho Que a gente está tomando No programa É o caminho certo Vai crescer muito mais aí Vem muito mais coisa aí Eu tenho muito mais coisa A apresentar para vocês Vocês vão gostar muito Que tenha sido Uma pessoa Uma Umazinha Uma pessoa só No programa de hoje Que tenha sido Alcançado Com a palavra de Deus E que a vida dela Possa ser mudada A partir desse momento Que tenha sido Uma só Já foi Uma enorme De uma vitória Nesse mundo Que infelizmente Vive em guerra Mas que a gente Consegue derrubar Qualquer mal Que Deus acima de tudo Com certeza disso Muito obrigado gente Até o programa de amanhã Aquele abraço Que Deus acima de tudo